Preste atenção nesta notícia, porque essa situação continua preocupando as administrações dos municípios septaciolantes brasileiros. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Os haitianos não param de chegar na fronteira. E como a Bolívia, o país boliviano, é claro, tem a sua própria soberania, não aceita a permanência deles lá, os estrangeiros ficam, ficam permanência em território brasileiro. É, em território brasileiro. Só esta semana, mais de 20 haitianos entraram nos municípios. Olha, o que eu tenho de falar, eu digo na lata. Eu acho que nós já temos problemas demais aqui. Gente que precisa da solidariedade do governo brasileiro, do governo estadual. Sabemos que o Haiti é um país miserável. Por isso que os haitianos estão saindo todos de lá. Agora a minha preocupação é saber como os municípios da fronteira irão suportar cada dia, cada dia, chegada de mais haitianos, porque não tem emprego, não tem trabalho, não tem como alocá-los lá. Como mantê-los? É a grande preocupação. Repórter Almir Andrade. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros, no município de Epitácio Holândia, acompanhando exatamente o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros aqui, fazendo o cadastramento dos haitianos que estão vindo, chegando aqui no município de Epitácio Holândia, e vamos começar aqui com o subtenente Elias. Subtenente, gostaria que você falasse desse trabalho. Exatamente. Veja bem, atendendo a solicitação da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado, nós continuamos ainda fazendo os cadastros dos mesmos. Ultimamente tem chegado umas levas significativas, a leva de 15, 20. Hoje mesmo nós estamos fazendo o cadastro de 20 novos chegados. e continuamos com o serviço de cadastro do haitiano e enviando para a Polícia Federal fazer o seu atendimento também. Eles falam, subtenente, como é que eles chegam aqui? Eles vêm de onde? De cá? Vêm a pé? Qual é o procedimento até chegar daqui no Brasil? Veja bem, agora existe um pessoal já saindo da República Dominicana direto, sem passar no Equador. Eles fazem uma via aérea já República Dominicana, Panamá e Peru. E do Peru eles ingressam no Brasil. Muito obrigado, subtenente. Almeida Andrade para o Gazeta Alerta.